Por que que tá acontecendo isso com os pezinhos da Gabi? Faz, Gabi. Agora ela vai fazer certo. Deixa eu ver, Gabi, os pezinhos da Gabi. E? O que que tá acontecendo com os pezinhos da Gabi? Quem sabe? Saindo do lugar. Hã? Tá um dedã. Tá quase tentando girar a chana em quinta, né? É de primeira. Olha, faz primeira posição. Ó, prestem atenção que vocês vão fazer isso. Primeira posição, eleve. Mão na cintura. Isso. Esse pé vai pisar aqui, na direção do outro. Não pode, essa andadinha pra frente que eu não posso. Vem na fita. Faz na fita. Primeira posição. Não, dedos na fita. Primeira, eleve. Isso. Cabeça lá, meio. Cadê a primeira? Cadê a primeira? Tá quase segunda. Você pisou muito longe. Entendeu? Eu tenho que travar minhas pernas e virar em bloco. E subiu. E em... Cresce, puxa, puxa lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E meio giro. E meio giro. Vocês viram o que ela fez agora? E meio giro. E meio giro. Ó. Você viu o que você fez? Você tá aqui, linda. Essa primeira parte vai em bloco. Na hora de você girar essa, você gira primeiro quadril, aí eu fico quase numa quarta, só não tô em quarta porque eu não tô em deor. Se eu tivesse aqui seria uma quarta. E aí você tenta puxar. Tem que ser de uma vez. Pá. Transfere o peso pra perna de cá e traz a outra. Percebe? Isso. Aí toda vez que você for fazer chanê, você vai pensar nesse quadril aqui. Fala, esse quadril tem que vir rápido. Então ele vem rápido.